e aí pessoal beleza esse vídeo aqui que eu vou fazer sobre outra fonte que eu assim eu peguei várias fontes né eu comprei uma remessa de fonte uma remessa de fonte todas elas com defeito essa daqui por exemplo eu peguei cortaram os fios os pin 24 24 fios onde tem as tensões olha o que que eles fizeram nela aqui para levantar esse diodo aqui ó para simular um defeito porque esse diodo ele ele gera as tensões de entrada e saída entrada que é aqui né esse fio aqui que vem da rede 220-115 aí ele pega daqui o transformador e gera para cá por pino com esses fios de 24 pinos né que no caso seria esse aqui ó né é mesmo que veia isso é a mesma coisa então eu vou fazer aqui vou ressoldar esse diodo e vou ligar ela para ver se tá ok que eu ainda não sei se ela tá com defeito ou não certo deixa eu soldar bem eu coloquei aqui o o diodo no lugar vocês podem ver aí e eu liguei ela aqui né a bituinha girou e depois parou eu fiz uma ligação terra aqui ó uma ligação direta mas eu ainda encontrou esse defeito aqui ó descapastou aqui tá inchado ele estourou tá vendo ela liga e para liga e para liga e para descapastou aqui tá com defeito na saída e aí é só recapitulando no vídeo fizeram a simulação nesse diodo aqui e desligar o ele para querer dizer que ela tá com um defeito ou para não queimar mais coisa né ela ligou quando eu coloquei o diodo no lugar aí apareceu esse defeito descapastou que ela ficou ligando e ligando e ligando e ligando para vocês aí que com vocês aí que se interessa pela área dê um like lá no meu canal se inscrevam para fortalecer lá para eu colocar mais vídeos e até mais pessoal tchau 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 Obrigado.